O grande mestre Sage veio para incomodar bastante os jogadores que odeiam enfrentar a build retântica, né? Que são compostos muitas vezes por esses tipos de personagens, parece que a gente nunca vai eliminar os inimigos. E o Sage vai ser um grande reforço, né? Depois da tragédia que foi o Rasg de Touro e o Mundo Divino, o Sage veio para fortalecer bastante essa estratégia de fazer com que o inimigo faça cóscas em vocês. E agora fica essa pergunta que eu gostaria de responder. O Sage vai ser caro ou não. Vamos fazer aquele destrinchamento, né? Nem sei se existe essa palavra, de todas as suas habilidades, para vocês avaliarem o que vocês gostariam de upar nele. E vou dar algumas sugestões de upskill aqui também. Então, sejam todos bem-vindos a mais um canal do NXX Awakening. Então, bora lá. Beleza, então vamos conhecer agora as habilidades do Sage, uma por uma. E verificar o que cada um tem ao upar a skill. O ataque básico, além de causar dano a mais, que ignora, né? A partir do level 4, ao invés dele colocar um selo, ele coloca dois selos. O objetivo é que você coloque aí quatro selos nos inimigos, estrategicamente, para que eles sejam controlados, exilados e percam a sua vez. Tá certo? E todos os selos, eles são irremovíveis. Ou seja, fica permanentemente nos inimigos. E também, eles sofrem redução de ataque e de defesa quando eles recebem esse selo. Então, você vai nerfar o dano dos inimigos e aumentar o dano causado nesses inimigos também. Então, fica muito da hora. Tem que utilizar esses selos estrategicamente. Além do plano dele, que reduz o ataque do inimigo. Além da sua skill 3, que ele deixa o inimigo também azulzinho, que aumenta o dano do inimigo. Então, ele aplica em dois efeitos, né? Nas suas habilidades, redução de ataque e de defesa. Redução de ataque na skill 2, redução de defesa na skill 3. Redução de ataque e defesa, ambas, pela quantidade de selos no inimigo na skill 4. Então, é bem da hora. Então, aqui vai amplificar a redução que você vai aplicar permanentemente nos inimigos da skill 4. Nos meus testes plays que eu fiz aqui, eu praticamente utilizava essa skill aqui com o XMM. É muito legal utilizar aqui com o XMM. Se você gosta de utilizar o XMM, vai ficar da hora. Ele fica numa vibe mais controle também. Se você não fazer tanta questão de utilizar o XMM, dá pra esquipar essa skill aqui e não deixar no nível 4. Ou é level 1, ou é level 4. São os dois up skills aqui que temos pra essa habilidade. A sua skill 2 é a skill mais importante do Sage. Ela e a skill 4, tá? A sua skill 2, eu recomendo ela começar a partir do level 4. O que que acontece? Ele, ao invés de colocar um selo no inimigo, como eu já disse, o selo reduz de defesa e ataque do inimigo permanente, vai colocar dois selos. Então vai ser o XMM 4 vezes mais dois, né? O que que é quanto vezes mais dois? Nem sei se faz sentido isso. Mas vamos lá. Além dele colocar o selo a mais, ele também faz com que reduza permanente, não, né? Durante o campo, durante o tempo que o Sage estiver em campo, ele vai ter aqui a redução de ataque do inimigo baseado no ataque cósmico do Sage. Então, mesmo que ele não seja um personagem que cause dano, você vai colocar muito ataque cósmico nele, porque o nerf dele é baseado na sua quantidade de ataque, ok? Então, aqui, ele vai reduzir 25% de ataque dos inimigos, baseado, né? 25% do seu ataque, no level 5 é 30%. É uma diferença bem pouca, não sei se isso seria tão gritante, mas aqui é sugestões para economizar livros azuis também, caso esteja escasso. Então, aqui é um, recomendo, no mínimo, level 4. Além disso, independente do level dessas skills, sempre tem aqui esses 60%, é o efeito dele de purificador da sua equipe, né? De suporte, caso algum aliado esteja com menos de 60% da sua vida máxima, ele vai remover as penalidades, os debuffs que o seu personagem tem, ele vai curar, né? Que tá vendo aqui, ó, 100%, aqui vai ser 150%, no level 5 é 200%, e também ele vai ter uma probabilidade de dar uma ação extra para quem for controlado. No caso, no level 4, vai ser 60%, é somente 100% no level 5. Obviamente, esse efeito do level 5 é muito bom para enfrentar inimigos com controle, né? Serafina, Camus, por exemplo, né? Que tá no metagame aí, então ele meio que fica um counter bem forte, e se for no level 4, vai ser meio RNG, né? Metade dos controles, você vai ganhar uma ação extra para não perder a vez aí também, ok? Mas isso aqui é, no mínimo, o level 4. O ideal seria o level 5. E indo aqui para a sua skill 3, a sua skill 3 é para aumentar o dano causado em um único inimigo, ok? E além disso, conforme a quantidade de energia, tanto sua quanto do inimigo, sobrarem, ele vai causar um dano no inimigo, no final da rodada. E caso o inimigo faleça com esse dano, ele vai causar ainda um dano extra em todo mundo. Então, aqui já tá os valores, né? Que a gente tem, opa, que isso só vai tá upando o dano e a redução de defesa. O primeiro multiplicador, que vai de 10% a 40%, é a redução de defesa do inimigo, né? Então, quanto mais tá upando, mais dano naquele inimigo você vai causar, ok? Essa outra aqui, o 100%, 80%, né? Começa de 40% a 100%, é o dano que ele vai causar no final da rodada por quantidade de energia restante. E para fechar, temos o outro aqui, que vai de 30% a 50%. Caso você elimine o inimigo, é um dano extra que ele vai causar no restante da equipe do inimigo, que não é grandes coisas. Baixa um terço, mais ou menos, do dano final que ele bate no inimigo. Parece que, se causa 400 mil, divide 400 mil no restante dos inimigos. Eu acho que é alguma coisa assim, né? Mas não tenho certeza também não. Que essa habilidade aqui, ela é bem pontual. O que acontece? A redução de defesa é legal, porque toda vez que você exila um inimigo na skill 4 e ele retorna, o Sage automaticamente ativa a skill 3 naquele inimigo, ok? Então ele vai reduzir a defesa deste inimigo também. Outro detalhe é, o dano que ela causa, eu não, não me agradou, porque o que acontece? Ah, é tipo, é uma última chance para eliminar o inimigo, você vai reduzir a defesa do inimigo. Aí você quer eliminar ele. Se você eliminar ele, acabou, né? Ele não vai causar efeito nenhum. Você tentou eliminar o inimigo, não conseguiu eliminar o inimigo, mas faltou pouco PV, no final da rodada, o Sage vai lá, se tiver energia, né? E tenta dar uma kill nesse inimigo. É simples assim, né? Quando vocês forem testar aí o Sage, avalia aí se vocês estão ativando essa skill aqui de dano final, muitas vezes ou não. Nos meus testes, eu não ativei muito. Então é uma skill que eu não me chamaria tanta atenção se não fosse a redução de defesa, beleza? Então, para deixar ela bem mediana, eu deixaria aí um 3, né? Se você pensar na redução de defesa. Mas dá para deixar no 1,1 mesmo, para você economizar livros, ok? E a sua skill 4, o que que acontece? Ela aqui é um mínimo recomendado, é nível 3. Por que, Ney? Porque essa daqui vai aumentar a sua velocidade permanente. Está vendo? 40, 80, 120, 200. Aumenta a velocidade permanente. Então, quanto mais alto está o level dessa habilidade, mais velocidade você vai ter. E assim o Sage fica com o top speed do game. O outro efeito que a gente vê aqui, ó. 1%, 2% é a redução de ataque e defesa, né? Que vai ter por selo. É pouca coisa que a gente vai ter 3%. Isso a gente pode ter no máximo 4 selos nos inimigos. Então, no level 3, você pode ter aí redução de ataque e defesa, né? Em 12% permanente dos inimigos, fora o que você aplicar da sua skill 2 e também da sua skill 3, né? Então, ele nerfa bastante aí o dano causado do inimigo e o dano que ele resistiria ao sofrer dano também. E agora, na skill, né? Level 3, o que ele vai ter? Ele vai poder exilar os inimigos. Independente do level, é sempre 4 selos que você tem que aplicar para exilar o inimigo. E também, independente do level, toda vez que algum inimigo eliminar alguma unidade sua, ele também vai ganhar um selo extra. A diferença mesmo é no aumento de velocidade. E cada level up aqui, você vai aumentar 40 pontos de velocidade permanente do seu Sage para ele ficar aí top speed. Mas, para desbloquear todos os efeitos, é level 3. E agora que vocês entenderam todas as mecânicas do Sage, como que faria a sugestão de upskill? Um Sage bem baratinho, com propostas mais para redução de ataque do inimigo, é 1, 4, 1, 3. Que aqui você vai ativar o plano, aqui você vai conseguir reduzir mais 12% do ataque do inimigo, que é 25% do ataque cósmico também, né? Que eu não sei como é feito esse cálculo, mas quanto mais ataque cósmico você tem, mais ele vai reduzir aí do inimigo. E ele não vai ter uma redução de defesa tão alta, né? Porque você vai exilar os inimigos aqui, depois ele vai usar a skill 3 aqui passivamente, e ele vai reduzir a defesa em mais 10%. Então, é pouca redução de defesa que ele vai aplicar. Mas você está tendo um Sage com apenas 9 livros, né? Não dá para esperar muita coisa, mas ele compararia bastante no habil de retranca, de albáfrica, né? De Oggseu, Sasha. Ele vai ficar bem forte, vai fortalecer bastante aí a sobrevivência da sua equipe. Porém, agora, se você quiser deixar ele mais mediano, para também aumentar o dano causado nos inimigos, aí você deixa ele em 4, 3, 3. Que aqui, você vai poder usar essa skill aqui tanto ativamente, ou você pode utilizar aqui a skill passivamente, quando sair os inimigos do selo. Nessa sugestão, você vai gastar 12 livros, né? Então, está baratinho ainda, né? E é um Sage que eu diria mais ou menos. Dá para utilizar, né? Principalmente com combos de equipe retranca, mas não é aquela coisa uau. Agora, vamos para as builds de treinamento, né? Tenho aqui algumas sugestões para passar para vocês. Seria a build de treinamento a mais barata, de 21 livros, que a gente pega a restituição toda, pega 2 livros de restituição, que fica 19 livros. Um Sage que você deixaria uma única skill level 3, e as demais skill level 4. Nessa, eu optaria por deixar 4, 4, 3, 4, caso eu faça questão, faço questão não, né? Caso eu utilize isso praticamente aí, o XUMMM, porque aqui fica bem da hora. Para quem viu aí o vídeo meu, do Areia Chica, eu vou deixar tanto do Areia Chica, que eu uso o Sage, quanto o próprio do Sage, nos hacks também, para vocês conferirem mais gameplay, comentando mais sobre as suas habilidades, e vocês verem as gameplays também. Mas com o XUMMM, ele ficou bem da hora aqui, com a skill level 4, eu fico usando aqui, o ataque básico, e depois eu reativo o plano, e coloco mais dois selos, ele fica muito controle, muito controle mesmo. Tá? Então teria essa vibe aqui, para vocês também. A outra vibe também, que vocês poderiam deixar na build anterior, que eu falei, 1, 4, 3, 3. É, não, seria isso mesmo, que eu pensei 4, 4, 1, 4 também, mas, pô, para fechar o treinamento, eu deixo aqui 3, né? Então seria isso, é, aqui, você só vai ter a redução de defesa, um pouquinho a menos, né, de 20% ao invés de 30%, e vai causar um pouquinho a menos de dano, no final da rodada. Mas o dano dele, pelo menos os duelos sagrados, não me chamou tanta atenção. Vamos ver, nos duelos galácticos, quando verificar o dano dele, e se vai ficar bem legal, esse dano final dele. Mas, inicialmente, eu não gostei, tá certo? Continuando, aqui também, no nosso seijão, essa aí seria isso, que eu achei menos interessante. Tem aqui o ataque básico, se você não for usar o XMM, eu acho que fica, um pouquinho mais flopado, porque, você pode gastar 1 de energia, toda rodada, para ficar ativando aqui, dois selos, ao invés de utilizar o ataque básico. E aí, você economiza também, aqui, 6 livros azuis. Então, 4, 4, 3, 4, fecha o treinamento, de 21 livros, cai para 19. Agora, o treinamento, de 26 livros, que é, duas skills level 5, e uma level 4, você já imagina, né? Então, vai ser 1, 5, 4, 5. Porque aqui, ele vai ficar com 100% de probabilidade, caso você, é, seja controlado, dá uma ação extra também, então vai ser muito bom, contra congelamento, que hoje está, bem forte no metagame, por exemplo, ele vai nerfar mais ainda, o ataque do inimigo, aqui, os selos, ficaram ainda, é, vão debuffar mais ainda, né? Vai chegar aqui, nos seus, deixa eu ver, 2, 3, 4%, 5%, que é como se ele colocasse aí, 2 a 5, e 2 elfos de sangue, né? Entre todos os inimigos, que ele colocar aí, os 4 selos também, então fica, bem da hora, essa parte, e é isso, ele não usaria o ataque básico, porém, a outra versão, seria no caso aqui, 4, 5, 1, 5. Ah, eu não estou ligando muito, para aumentar, o dano, aplicado no inimigo, o que era o mesmo, é, usar mais controle, e aí, você pode utilizar, o ataque básico, aqui, level 4, que deixa, no máximo, no máximo, e depois, para ganhar uma restituição, essa, vai ficar aqui, no 2, né? Que você ganha aí, um upskill dele, de graça também, então ficaria aí, 4, 5, 2, 5, que eu acho, mais interessante, do que deixar aqui, 2, 5, 4, 5, para falar a verdade, né? Porque eu utilizo, muito XMM, depende aí, do tanto que você utiliza, XMM, e queira utilizar, o combo do XMM, mas essa aí, seria, uma build de treinamento, né? De 26 livros, o ideal, né? Assim que eu falo assim, ah, se eu sei de estar top, mas não está com 40 livros, é de 32 livros, que seria, 4, 5, 4, 5, né? Seria aí, o que eu poderia falar para vocês, que é o mais da hora, porque vai ter aqui, os dois selos no ataque básico, vai ter aqui, o máximo de redução de ataque do inimigo, e também, 100% de imunidade, quer dizer, ganhar, né? Contra controle, quando tiver, 60% ou menos, do seu PV, você vai ter uma ação extra, você vai aplicar aqui, os selos também, com o debuff no máximo, e aqui, você vai ter um aumento de dano aí, até, de 20, vai chegar aqui, a 30%, dá para você, economizar um pouco, deixando aí, 4, 5, 3, 5, tá? Mas, acho que 4, 5, 4, 5, vai, vai ser muito da hora, talvez um 4, 5, 3, 5, se quiser economizar mais, 13 livrinhos também, seria aí, bem da hora, vai dar 29 livros, essa build, né? Vai ter dois, só fica aí, 27, mas, esse aí, seriam as sugestões, né? do mais, mais ou menos, até o mais OP aqui, do Sage, que eu poderia comentar com vocês, e agora, eu gostaria de saber de vocês, como que vocês pretendem deixar, o seu Sage? Lembrando que, caso ele tenha alterações, talvez eu possa mudar, essa sugestão de upskill, e aí, nas alterações dele, eu posso, é, dar nova sugestão de upskill, mas, inicialmente, se não tiver grandes alterações, na sua eficácia aqui, deve ser essa aí, as sugestões dele mesmo, e é isso, é um personagem que, tá me chamando bastante atenção, eu tô gostando do Sage, esse lance, pra quem gosta de build retran, que ele tá muito forte, para build retran, que ele tá lembrando muito, o lançamento do Albáfrica, a gente sabe como o Albáfrica, é hoje, até mesmo, sem o seu CR, e ele tá, pegando essa vibe do Albáfrica, só que, qual que é o lance? Quando lançou o Sage, quando lançou o Sage, tinha o Albáfrica, quando lançou o Albáfrica, não existe o Sage, saca? Então, o Albáfrica, vingou, mesmo sem o Sage, o Sage vai vir, e ainda vai ter o Albáfrica, pra reforçar ainda mais, mas, não somente o Albáfrica, qualquer outro personagem, de redução de dano, vai fazer sua build, ficar OP, eu falo do Albáfrica, porque o Albáfrica, hoje, é o mais efetivo, o Albáfrica, é dos muito mais danos, do que Sasha, do que Old Seus, então, por isso que eu tô citando aí, o Sage Albáfrica, ficou um combo muito forte, galera, só testando, pra vocês verem aí, como os inimigos, até o Thanatos, passa vergonha, você fala assim, ah, não tá machucando não, cara, isso aí, tá parecendo cosquinha, mas é isso, esse aí então, é a sugestão de upskill do Sage, comenta aí, o que vocês acharam, e, como vocês vão deixar aí, o upskill do seu Sage, gostaria de saber também, de como que vocês estão organizando aí, e as suas prioridades de livro, nos upskill do Sage, e a gente se vê então, no próximo vídeo, vou deixar os dois aí, nos cards, da gameplay do Araxique, bufado, e do Sage, as minhas primeiras impressões dos dois, que nos dois vídeos, obviamente, estou com o Sage, valeu, e fui.